CROX GAMES Salve salve galerinha da Crox Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou o Algo Crox e hoje nós vamos aí de Pokémon Stadium de Nintendo 64 para mais uma batalha da copa principal aí, a batalha número 5 contra a calma galera, essa batalha aqui é um pouquinho só com dificuldade, tem pouca dificuldade, mas dá para vencer fácil, então já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e também acionar o sininho para ficar ligado em tudo, nós vamos postando que tem gameplay todos os dias aqui, vamos lá então vamos começar aqui a nossa batalha, nosso desafio, eu vou de Persia, cara o Persia é muito bom na cola principal tá, se você puder leva ele sempre, olha jogou um Eevee vermelho, muito doido esse Eevee aí tá, ele é normal né, um Eevee normal, peça também é normal, tem mordida, eu acho que eu vou dar uma mordida, deixa eu dar uma olhada aqui, melhor, e usou ataque ágil, muito bom Eevee, vamos lá, vamos lá, ele vai usar ataque ágil de novo, usou ataque ágil de novo, e agora eu vou usar outra mordida, vamos lá de mordida, vamos morder, vamos morder, vamos morder, vamos morder esse Eevee, vai dar um golpe crítico aí vai, ixi, tirou agora sim, mais uma pancada e esse Eevee vai para o Beleleu, vamos ver se ele vai tirar o Eevee ou vai jogar outro Pokémon, não, 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 usou ataque ágil de novo, quer encarar o Persia de frente, está tirando o Life do meu Persia com força também né, agora mais uma mordidinha e já era ó, tchau Eevee, show de bola, agora vamos ver que Pokémon ele vai jogar, ela né, em casa, calma né, então que Pokémon ela vai jogar, jogou o Odds, Odds, Odds né, um Odds, Odds, se aqui tivesse certinho o nome né, vou falar logo direto, o Odds, ele é de planta, e meu Persia não tem muito efeito contra ele, porque tem golpe de raio né, e também mordida, vou jogar o meu Gengar aqui, olha, usou um ácido, vamos ver o que vai acontecer, não é muito efetivo contra o Gengar, beleza, tirou 10 de Life, tudo bem, sem problema, tenho hipnose, sombra noturna e livrador de sonhos, vou usar hipnose, vai ver se esse Odds dorme, vamos ver se vai dormir, falhou, maravilha, falhou, falhou, o pó do sono agora, e ele vai usar o pó do sono, maravilha né, falhou também meu Gengar aí não dorme não, fica espertaço aí, ele tá esperto, vamos lá, vamos pra mais um golpe, vamos de sombra noturna agora, ver se tira Life, muito Life né, tirou aí, rapaz, tirou 100 de Life, muito bom, muito bom mesmo, vai usar Dança das Pétalas né, ó, show, mas também não é muito efetivo, tirou pouco Life também do meu Gengar, cara, que sim Life do meu Gengar, vamos aí de novo, mais uma pancada nesse bicho, mais uma sombra noturna, tirar mais 100 de Life dele, beleza, mais 100 de Life, só com 42, mais um ataque, e ele vai, o Belele, tá se debatendo aí, porque o ataque de Dança das Pétalas, tem um turno né, deve ser um, dois, três turnos, deve ficar atacando isso aí, mas nada demais também não, vamos lá pra mais uma sombra noturna, e finalizar esse Odish, cara, vamos levar ele aí pro céu, tchau Odish, ó, já era, e agora vamos esperar aí o próximo Pokémon, que a Calma vai jogar, vamos ver né, vamos ver que Pokémon que vai vir, pra nos enfrentar, vamos lá, vamos lá, Horse, é, Horse, então, jogou um Horse, 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 tem hipnose, vamos ver aqui, vamos ver que que consigo fazer com meu Gengar, eu acho que dá pra, dá pra fazer ele dormir, não dá pra fazer o Horse dormir, dorme Horse, aí, Pokémon dormiu, maravilha, vai continuar dormindo, continuou dormindo, agora é só, usar o Devotador de Sonhos, cara, muito bom agora, agora eu vou recuperar meu PV, e ainda por cima, e ainda por cima, vou dar um dano sinistro nesse Horse, toma um dano muito sinistro, deu mais de 200, tá, deu mais de 200, muito bom, mais de 200, é por aí, agora é um sombra noturna, acho que leva ele né, vai embora, aí, foi fácil demais, claro, com os Pokémon certos né, você consegue vencer mais fácil as batalhas, então, essa aí foi a quinta batalha aí, da Copa Principal, da Pokébola né, liga a Pokébola, e a vitória é nossa, fiquem ligadinhos no canal, pra mais episódios de Pokémon Stadium, e vamos tentar zerar esse jogo, platinar, não platinar né, mas zerar ele, com 100%, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu! Tchau! 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 Tchau!